Do nada a gay aparece, do nada, aparece com um lugar diferente, né? Mas gente, o vídeo de hoje... Eita, colocando a mão na câmera... O vídeo de hoje, gente, vai ser uma mini tour pelo meu apartamento novo, que não é tão novo assim. Então, se você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever e clica no curtir para me ajudar no funcionamento do vídeo. Então, acho que a casa não é tão nova, porque eu já estou morando aqui já faz um ano e eu sou descarado. E eu sou descarado e eu devia ter feito esse vídeo há muito tempo, mas foi tira da vida. Então, vem comigo que eu vou mostrar como é que é a nova casa do Recinto Rodiama. Quero dizer a vocês que temos um novo integrante, na verdade, dois. No último vídeo da Kitnet, vocês não sabiam, porque na verdade eu não tinha pets e agora eu sou pai de dois pets. Esse aqui é Nasa, eu tenho um velho muito por aqui e tem mais uma problemática lá dentro que eu vou mostrar para vocês. E o 360 que você vai ter da entrada da minha casa é essa sala aqui, gente. Calma que eu vou falar por partes. Aqui hoje está no dia chuvoso, muito chato, porque eu odeio chuva, porque mela tudo, tem que ficar com pano de chão. Então, não está encardido já, a gente tem que ter chugado aqui. E aí eu já coloquei as plantinhas para tomar o solzinho. Tem um cachorrinho no fundo enchendo o saco, mas considerem, porque senão esse vídeo não vai sair hoje não, gente. De frente, vocês já tem aqui o meu cantinho de trabalho. Tem dois notebooks, porque meu primo está passando um tempo aqui em casa. A gente está morando comigo praticamente. E aí a gente já montou o nosso cantinho aqui, é que eu já faço todas as minhas coisas. As plantas, inclusive, elas ficam aqui na mesa, espalhadas pela casa. Tem esse armário de alumínio que estava aqui na casa quando eu peguei. E aí está virando um porta-treco mesmo. E eu vou reformar ele, inclusive, se vocês quiserem que eu grave um vídeo reformando ele, eu vou colocar ele na cozinha, que eu vou chegar nela na estante. E aí fica parecendo um rackzinho mesmo. Fica até bonitinho a coisinha vintage, um negócio meio velhinho, né? Mas tudo bem. Dica, gente, vocês já tem essa maravilha aqui, ó. Minha máquina nova. Máquina de lavar, porque cansada de lavar roupa na mão. Resolvi comprar a máquina nova. Só que a gente vai comprando tudo, né? Vocês que moram só aí, vocês sabem que... Ai, encher a casa, imobiliar ela é a parte mais difícil. Já deixo avisado. E a minha mesinha, que minha tia me deu, está aqui recentemente também. E aí, a mesa no caso, né? Vem umas quatro cadeiras. E aí eu vou só reformar essa parte daqui. E acredito que eu vou colocar um vidrozinho. Ah, os pratos que já estão na mesa aqui, porque a gente já vai comer. Eu só vou gravar esse vídeo aqui pra comer, que eu tô morrendo de fome. Aqui você já tem, ó, a caixinha de galinha de nala. E nós vamos para a cozinha. A cozinha... A cozinha, ela é bem pequenininha, mas ela consegue... Entregar tudo que eu preciso, gente, pras minhas necessidades. Ela tem essa área daqui, que é onde eu vou colocar o fogão. O que top, não sei como é que eu vou fazer. O gás, ele fica aqui dentro, mas acabou que não furou. E acabou que não conseguiram colocar. E talvez, eu acho que esse fogão também não ia cabelha ali. Aí aqui eu coloco a ração de nasa e as panelas, porque eu ainda não coloquei o armário. Eu tô decidindo. Eu acho que vou colocar aquele armário pra economizar dinheiro. E depois, quem sabe, né, eu mude ele. Mas aqui eu vou fazer uma bancada pra colocar o cooktop ou fogão. Que é projeto, gente. Projeto, projeto, projeto. Aqui são os vinhos que eu vi de mantimento. Esse vídeo tá sendo gravado no final de mês, então tá tudo vazio. Não se estranhe, tá? Que a gente, sei lá, é assim que a gente compra tudo de novo. Aqui tem a nossa dietinha. Geladeira. E agora a gente vai pro banheiro. O banheiro, gente, ele é maravilhoso, porque ele é enorme. Quando eu entrei aqui, ele não tinha esse box. Então eu coloquei o box depois. E aí a máquina, eu vou colocar ela aqui. Onde fica, né? As coisinhas de balde, vassoura e assim. Ali tem a roupa suja. A casa a gente arrumou agora, na verdade, porque eu tinha que gravar esse vídeo. Porque já tem duas semanas que eu tô gravando esse vídeo e eu não consegui ainda. E aí o banheiro, acho que foi mais ou menos o que eu não arrumei. Porque eu tenho que dar banho em Nasa, que ele tomou muita chuva. Ele tá muito sujo. E ele que suja muito o banheiro. Então eu acabei não limpando o banheiro. Então não repara, gente. Ah, tá bom, meu Deus. E aqui a gente já tem o quarto. Olha como ele é grandão. Gente, só eu sei o quanto eu precisava de um espaço como esse. E comparado a outra casa. Sério. E aqui a gente já tem aqui deitado a minha dona da casa. Essa é Nala. De boas-vindas aos nossos inscritos, Nala. Ai, muito social. E aí eu já forrei aqui. Tem essas minhas duas bancadas que eu comprei na 1LX. Eu coloco, na de cá eu coloco as roupas, algumas roupas. E na outra eu coloco os sapatos, que eu faço de sapateiro. Aqui tem os meus perfumes. Um cachinho de grego-degos. E nesse armário aqui tem os produtos. Ai, gente, eu tinha essas duas partes de produtos. Aí eu doei tudo pra poder diminuir o espaço. Aqui são toalhas e lençóis e pano de prato. Aqui são trecos, remédios, produtos de saúde, bregueios. E aqui são de limpezazinhas gerais de casa mesmo. Que eu tô guardando tudo aqui. Essa peça, inclusive, que me deu pra irmã de brisa. Salvou minha vida. É um paneleiro. E tem essa bancada aqui também. Então eu vou guardar minhas coisas aqui. Eletrônicos. Cuecas e máscaras. Roupas de treino. Minhas roupinhas aleatórias. E roupas e roupões. Coisas que eu uso bem pouco mesmo. O gostoso desse quarto é que eu tenho uma vista pra aquela igreja maravilhosa ali. Aqui é onde eu fico mais meu tempo refletindo sobre a vida e eu amo. Ah, deixa eu mostrar outra parte da janela que eu também sou apaixonado. Essa parte daqui, ó. Essa casa é um casarão abandonado. Tá vendo? Olha como é lindo. E aí você tem vista pra igreja também. Muito, 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 muito linda. Muito gostoso de ver. É isso, gente. Gente, eu queria atualizar aqui o canal com essa casa. Que é onde eu tô morando já tem um ano já. Porque eu tô com alguns projetos e eu quero retomar o canal. Fazer vários vídeos com assuntos de casa. Inclusive, gente, se vocês querem o box desse maravilha aqui dessa... Ai, que nem. Vou deixar o modelo dela aqui e tá. Vou deixar o modelo dela aqui pra saber se vocês querem que eu faça um box review, eu não sei. E aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever nessa zorra que eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam da casa. Eu vou deixar aqui, ó. Um card aqui de cima. Que é a outra casa onde eu morava pra vocês verem a diferença. Porque aqui nessa casa eu pago 500 reais e na outra eu pagava um mês o valor. Vocês vão ver a diferença. A diferença da casa. Que é tipo assim... É só o meu quarto na outra casa. Era um kitchenette. Então eu vou mudar pra essa casa daqui. Pra mim foi uma vitória muito grande. Que me ajudou a encontrar ela. Foi brisa. Então tipo assim, um machadinho aqui no centro de Salvador. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem bem. Comentem bastante. Fala o que vocês acham. O que vocês querem saber. Interajam comigo. Fala comigo, bebê.